E domingo você já sabe, é dia de TV Praia aqui na tela da TV Paranaíba filiada Rede Record. E neste programa você vai conferir a visita do Banana Boat Praia Club, as instalações da ACD que comemorou 12 anos aqui em Uberlândia. Tem também dicas de saúde, saiba os riscos que os famosos atletas de finais de semana correm e como prevenir. Domingo às 10h45 da manhã. Eu te espero. Obrigado.